Está aqui a nossa primeira questão de hoje. Gente, então, uma boa tarde a todos que estão acompanhando essa live, tá? Interessantíssima ela será pelo seguinte, nós veremos nessa live aqui assunto de matemática básica, mas uma matemática básica mais conteudista, envolvendo aqui principalmente operações com radicais, que são as raízes, tá? Essa daqui, gente, é a nossa primeira questão, deixa eu aparecer aqui no cantinho, essa aqui é a nossa primeira questão, uma questão que envolve aí radicais. Vamos fazer outras três questões e claro, né? Desejo a vocês aí uma excelente aula e vamos ver o que aparece nessa questão. Olha só, a primeira questão aqui da PUC do Rio de Janeiro, ela é uma questão aqui que traz uma multiplicação entre dois radicais, entre duas raízes, né? Reparem que os dois radicais ali, gente, nós temos nesses dois radicais números negativos. Olhem só, então, se nós olharmos aqui, ó, olhem só, nós temos aqui, ó, o menos 27 e aqui nós temos o menos 3. Claro que o menos 3 aqui está elevado ao quadrado, mas enfim, nós temos aqui, ó, dois radicandos, né? No caso, com valores negativos. Aqui é muito importante que você já entenda uma situação bem importante. Ah, feito o número negativo, não pode acontecer, não é bem assim. Isso vai depender do índice, tá? Então, vamos fazer uma breve revisão aqui, bem rapidamente, para a gente entender como é que a gente resolve essa questão, que não é uma questão complexa, tá bom? Então, vem comigo aqui, ó, e nós vamos ter o valor seguinte. Olhem só, se eu tiver, por exemplo, uma raiz, tá? De um determinado número A, se essa raiz aqui, ó, tiver, por exemplo, um índice par, tá? O que que vai acontecer, ó? Vai acontecer o seguinte, nós vamos ter que este valor do A aqui, ele necessita ser um valor maior ou igual a zero, ou seja, ele pode ser um valor igual a zero, ou um valor positivo. Agora, se nós tivermos, novamente aqui um radical, tá? De um certo valor A, e agora, o índice desse radical, anotem tudo aí, tá, gente? For um número ímpar, for um número ímpar, o que que a gente pode dizer nessa situação? Bom, se é um número ímpar, o A, ele pode ser qualquer número. Como é que a gente escreve em matemática o valor A sendo qualquer número? A gente diz que o A, então, é um número real, tá? A gente não tá pensando em números imaginários, tá? Então, certamente, o A, então, pode ser qualquer número positivo ou negativo, então, a gente diz que o A, ele é um número que pertence aí ao conjunto dos números reais, beleza? Então, naquele primeiro radical que nós temos ali, ó, que é uma raiz cúbica de menos 27, vamos colocar aqui, ó, raiz cúbica de menos 27, a gente pode afirmar com certeza que menos 3 vezes o menos 3 vezes o menos 3, gente, isso aqui é exatamente igual a menos 27, ou seja, raiz cúbica de menos 27, o resultado é menos 3. Agora, nessa outra, nesse outro radical aqui, nós vamos ter uma raiz, tá? Reparem que é uma raiz quadrada, porque o índice não aparece, então é o índice 2, é uma raiz quadrada, então nós vamos ter ali o menos 3, e este menos 3, ele está elevado ao quadrado, beleza? Então, o que a gente pode dizer em relação a isso daqui? Claro que muitos alunos iriam fazer o seguinte, como nós temos aqui, ó, o índice 2, então certamente nós poderemos fazer o corta-corta que está aqui, e eu digo que está correto, porém com uma ressalva. Gente, olha só, quando você fizer o corta-corta, como nós cortamos o 2 ali com o índice, o que sobra ali, gente, é o módulo do número que está dentro, ou seja, o módulo do radicando. Vamos ver isso? Olha só, anotem aí que eu vou escrever para vocês. Então, quando nós tivermos, por exemplo assim, então uma raiz, tá? de um certo valor A, e nós temos aqui ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui, ó, o índice 2, tá? Então, o que vocês fazem mesmo? Ó, vocês cortam o 2 com o 2, beleza. E o que sobra aqui, gente? Cuidado, ó, nada mais é do que o módulo do valor A que está ali, é o módulo de A, tá? Aí o módulo de A, gente, ele pode assumir aqui, ó, dois valores possíveis. Módulo de um valor A será exatamente o valor A, isso se acontecer do A ser maior ou igual a zero. Agora, se o valor que estiver aqui no interior do módulo, tá? For um valor negativo, olha só, se for, se o A for um valor negativo, ou seja, menor do que zero, o resultado desse módulo é simplesmente o oposto, tá? O sinal contrário do valor A que está no interior da raiz, beleza? Então, só para exemplificar aqui, gente, olha o que pode acontecer aí em uma determinada prova. Pode acontecer o seguinte, ó, se nós tivermos assim, ó, raiz quadrada, tá? E nós tivermos aqui, por exemplo, 3 menos raiz quadrada de 2 e tudo isso daqui, ó, elevado ao quadrado, né? O que pode acontecer aqui? Claro que nós temos aqui, ó, o índice 2, aí muitos alunos iam chegar aqui, ó, cortar o 2 com o 2 sem problema algum e o que sobra aqui, gente, como nós temos aqui definição, ó, o que sobra é o módulo desse valor que está aqui dentro, ou seja, 3 menos raiz quadrada de 2, tá? Agora é o seguinte, o que nós temos ali, ó? É aqui em cima, né? Módulo de 3 menos raiz de 2. Quanto é que dá isso daí, gente? Pensa o seguinte, 3 menos raiz de 2, o resultado dele, ele é um valor positivo ou é um valor negativo? Vamos pensar na definição que está lá em cima, tá? Bom, pensa assim, ó, raiz de 2 é um número irracional, mas a aproximação dele ali é 1,41. Então, 3 menos 1,41 aproximadamente, isso aí vai dar aproximadamente 1,59 aproximadamente, tá? Ou seja, será um valor positivo. 3 menos 1,41 é um valor positivo. Então, tudo que está no interior do módulo ali é o valor do A, se ele é um valor positivo, o resultado é o próprio valor A, ou seja, nessa situação será o próprio valor 3 menos raiz de 2, beleza? Então, vamos escrever isso aí? Então, aqui como resultado nós temos o próprio valor 3 menos o raiz quadrada de 2. Agora, se nós tivermos algo assim, agora preste bem atenção aqui, olha só, se nós tivermos uma raiz quadrada e algo assim, por exemplo, ó, raiz de 5 menos o 3 e tudo isso daqui, ó, está elevado ao quadrado. Bom, a gente sabe então pela mesma situação, como nós temos aqui uma raiz quadrada, a gente vai cortar o 2 com o 2 e o que sobra, cuidado, é o módulo disso daqui, ó, raiz de 5 menos o 3, beleza? Aí nessa situação, raiz de 5 menos 3, gente, o resultado dessa subtração, raiz de 5 menos 3 é um valor negativo ou um valor positivo? Gente, a gente sabe que raiz de 9 é 3, então raiz de 5 certamente será um valor que é menor do que 3, tá? É um valor aproximadamente 2, igual a 2,23, é um número irracional, tá? Então 2,23 menos o 3 não fica um valor negativo? Fica negativo, não é verdade? Então o módulo de um número negativo é menos ele, como nós temos lá em cima na definição, olhem só, aqui na definição, ó, se nós tivermos o valor do A um valor negativo, lembre que o A que está no interior ali, ó, é da raiz. Se for um número negativo, o resultado é menos ele. Então nessa situação aqui, ó, como a gente sabe que essa diferença é um valor que é menor do que zero, então o resultado deste módulo aqui será menos ele, ou seja, será menos quem, gente? O raiz de 5 menos o 3, tá? Então será menos ele. Então nessa situação isso aqui será o que, gente? Sinal negativo na frente do parênteses, troca o sinal de todos os elementos que estão no interior do parênteses, ou seja, ficaremos ali com 3 menos raiz quadrada de 5, tá? Olha só, aqui está o resultado então disso daqui, beleza? Então voltando para a nossa questão aqui, o que nós temos? Nós cortamos, o que sobra aqui é o módulo de menos 3 e módulo de menos 3 o resultado é 3, tá? Então pegando aqui a questão, gente, vamos continuar aqui embaixo? Essa questão então será quanto? Nós temos raiz cúbica de menos 27, que o resultado é menos 3, que multiplica raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Claro, né? Ô Feita, a gente não poderia ter feito aqui a menos 3 ao quadrado, isso aqui não é 9, e raiz de 9 por acaso não fica o valor 3? Poderia ser dessa forma que é bem mais simples, inclusive, mas eu peguei todo o gancho aí, né? Peguei todo o gancho para explicar essa parte de você cortar, né? A gente tem o costume de cortar e pegar o que está dentro, não é bem assim, tá? Então só peguei o gancho, mas claro que menos 3 ao quadrado daria 9, raiz de 9, 3, pronto, acabou a questão. Mas eu peguei a parte do módulo para a gente revisar e ver como é que funciona esse tipo de situação, beleza? Então, olhem só, nós vamos ter aqui, ó, raiz de 9, a gente já viu que é o valor 3, então isso daqui é exatamente igual a 3, tá? E menos 3 vezes o 3, o resultado aqui é menos 9, e o valor menos 9 nós encontramos aqui, gente, ó, na letra E de Equador. Beleza? Certinho? Joia! Essa, então, foi a nossa primeira questão, tá, gente? Primeira questão só para a gente aquecer, uma questão tranquilinha, fizemos uma revisão aí do que é importante para nós, deixa eu descer aqui, beleza? Vamos lá. Descendo aqui para a próxima questão, nós vamos ter aqui uma questão do Instituto Federal de Minas Gerais, tá? Uma questão aqui bem interessante, que nós vamos trabalhar, inclusive, com uma dízima periódica, tá? Olhem só, o que nós temos nessa questão aqui? Uma questão puramente teórica, tá? Ele quer saber aqui o valor da expressão, essa expressão aqui, olha só, dividido, tá? Por este valor aqui, que é o raiz de 3 mais 2. Vamos reescrever aqui, ó, nós temos, então, menos 1 vírgula, esse 3 aqui, gente, ó, com essa barrinha em cima, significa que é 1 vírgula 3, 3, 3, 3, 3, 3, é o 3 periódico, periódico, tá? Então, 1 vírgula 3, a gente coloca periódico ali, né? Está continuando, nós temos o menos o 2 e tudo isso daqui está sendo dividido, ó, por raiz de 3 mais o 2. Bom, quanto é que vale tudo isso daí aqui, tá? Gente, olhem só, primeira coisa, é, o que nós temos ali é um número, aquele 1 vírgula 3, tá? Vamos focar a atenção nele primeiro, ele é um número que representa uma dízima periódica. Se fosse apenas 1 vírgula 3, é, não seria uma dízima periódica, e nós teríamos, então, a fração que gera o 1 vírgula 3 decimal, seria 13 dividido por 10, tá? Esse número aí, ó, é um decimal não exato, tá? É um decimal, é um número decimal, só que é um decimal, é, não exato e periódico. O que acontece? Esse número, ele é um número racional. Se é racional, a gente pode escrever ele em forma de uma raiz. Se ele fosse irracional, por exemplo, gente, o 1 vírgula, desculpa, o raiz de 2, a aproximação dele é 1 vírgula 41, só que tem vários números depois que não representam em nenhum momento um período que volta a se repetir. Quando nós temos um número como esse, que não tem uma repetição após a vírgula, nós temos ali um número irracional. E todo número irracional, ele não pode ser escrito em forma de fração inteiro dividido por inteiro, ou seja, ele não é um número racional. Então, nos números racionais, gente, nós temos o seguinte, ou o número, nos números reais, tá? Nós temos o seguinte, ou o número real, ele é racional, que pode ser cita em forma de fração, ou ele é irracional, tá? Então, põe essa, ou é um ou é outro, não tem como ser dois ao mesmo tempo. Por exemplo, o número 3, por exemplo, ele é um número natural, ele é um número inteiro, ele é um número racional, porque pode escrever ele 3 sobre 1, 30 sobre 10, 30 sobre 10 é 3, não é verdade? Então, é um número racional. Agora, o raiz de 2, gente, ele não é racional, ele é apenas irracional. Então, os números reais, ele é composto ali da união de dois conjuntos, dos racionais e dos irracionais. E são dois conjuntos que não possuem elementos em comum, são conjuntos que a gente chama, então, conjuntos disjuntos, tá? Porque não possuem elementos em comum. Beleza? Certinho? Então, vamos dar uma olhadinha nesse número aqui, ó, 1,3333. Então, só para deixar bem claro, aquele 1,3 que nós temos ali, ó, periódico, é a mesma coisa, então, que 1,3333 e por aí vai. A gente pode representar isso aqui, ó, como sendo o seguinte, ó, é 1 mais 0,3333 e por aí, vai? Concorda comigo? Isso aqui não é a mesma coisa que 1 mais, quanto é que é 0,333333? Bom, isso aqui é uma fração muito conhecida nossa, que é a fração 1 terço. E quanto é que é 1 mais 1 terço? Gente, podemos fazer aqui a voltinha, ó. O 3 irá pegar o 1 ali, ó, e multiplicar e nós iremos somar com este 1 que está aqui. Ou seja, 3 vezes o 1 dá 3, com mais 1 teremos aqui, ó, 4 terços. 4 terços, então, no caso, é a fração que gera aqui, ó, este 1,3 periódico. Beleza? Então, nós poderemos escrever isso aqui da seguinte forma. Isso aqui é igual, então, a menos, olha só, no lugar do 1,3 periódico, nós colocamos a fração geratriz, que é o 4 terços e nós temos o menos 2, tá? Tudo isso dividido, então, por raiz quadrada de 3 mais o 2. Bom, agora, nessa situação aqui, gente, no numerador, nós temos aqui uma subtração, ó, entre o menos 4 terços e o 2. Então, o que a gente pode fazer? Nós poderíamos aqui, ó, tirar aqui o mínimo múltiplo comum e o mínimo múltiplo comum, no caso, é o 3. Olha só, 3 dividido por 3 dá 1, que multiplica o menos 4, teremos o menos 4. 3 dividido por 1 dá 3, vezes o menos 2 aqui, isso aqui dá menos 6. Ou seja, nessa situação aqui, ó, o numerador, então, será quanto, gente? Menos 10 terços, né? Menos 4 com menos 6, isso aqui é menos 10, opa, menos 10 terços, tá? Enquanto que no denominador nós vamos ter o raiz de 3 mais 2. Reparem que no denominador, gente, nós temos uma outra situação, nós devemos resolver agora, tá? Raiz de 3 mais 2, nós temos um radical, ou seja, uma raiz, no caso, uma raiz quadrada no denominador. Para nós tirarmos uma raiz quadrada que se encontra no denominador, o que nós fazemos é a tal da racionalização de denominadores, tá? É um assunto que tem uma aula específica dentro da plataforma, tá? A racionalização de denominadores tem o objetivo de retirar a raiz que se encontra no denominador. Vamos fazer isso? Como é que a gente faz numa situação como essa? Nós temos o denominador formado por raiz de 3 mais 2. A gente multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Feito, o que é o conjugado mesmo, gente? É a troca do sinal ali, gente, daquele mais 2. Ao invés de colocar mais 2, nós vamos colocar menos 2 e vocês vão entender por quê, tá bom? Então, vem comigo aqui, ó. Vamos continuar, então, aqui embaixo e nós vamos ter, então, o seguinte, ó. O numerador, deixa eu colocar mais curtinho aqui, ó. O numerador, então, é menos 10 terços, tá? E fim de papo. Enquanto que o denominador nós vamos ter o raiz de 3 mais o 2. Agora a gente multiplica, olhem só, gente, nós vamos multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, ou seja, troca o sinal de mais por menos. Ou seja, teremos aqui, ó, o raiz de 3 menos o 2. Mesma coisa no denominador, ó. Raiz de 3 ao invés de mais, vamos colocar aqui menos o valor 2. Beleza? Tranquilo? Então, nessa situação, repare o seguinte, ó. Raiz de 3 menos 2 dividido por raiz de 3 menos 2, isso aqui não dá para cancelar, isso aqui, gente, não é a mesma coisa que 1. Então, quando a gente faz essa multiplicação, é, por raiz de 3 menos 2 em cima, raiz de 3 menos 2 embaixo, na verdade, a gente está pegando toda a parte inicial ali, que é aquela fração que está na esquerda, e multiplicando por 1. Ou seja, não estamos mudando em nada, tá? Mas agora, com essa situação aí, deixa eu só voltar aqui, ó. Nós poderemos fazer o seguinte, olhem só. Vamos fazer, como nós temos a multiplicação aqui, ó, vamos fazer a multiplicação, então, primeiro dos numeradores. Olha só, raiz de 3 irá multiplicar menos 10 terços. Teremos menos 10 raiz de 3 dividido pelo 3. Menos 2 que multiplica menos 10 raiz de 3, olha só, gente, menos 2 que multiplica o menos 10 aqui é 20 positivo, ou seja, mais 20 dividido pelo 3. Bom, Ferreto, o que que você fez aí mesmo? Eu fiz a propriedade distributiva, ó. Primeiro multiplicamos aqui, e depois multiplicamos lá. Beleza. Agora, o denominador, o que que acontece? Bom, denominador, gente, vamos lembrar de uma propriedade aqui bem interessante, que é essa daqui, ó. Quando nós tivermos um número A mais B, que multiplica um número A menos B, tá? O que nós temos aqui é um produto notável. Isso daqui, gente, é simplesmente o quadrado do primeiro, tá? Menos o quadrado do segundo. Tudo bem? O que que é o primeiro? É quem aparece primeiro ali. Quem que é o segundo? É o que aparece em segundo. Aqui o nosso primeiro, olha só, reparem, nós temos aqui o produto da soma pela diferença, ó. Produto, então, da soma pela diferença fica a diferença de dois quadrados, ou seja, isso aqui é exatamente igual a diferença de dois quadrados. Quem que é o primeiro? É o raiz de três. Então, nós vamos ter o raiz de três, ele elevado ao quadrado, menos o segundo, que é o dois, e ele está elevado ao quadrado. Beleza, olha só. Então, vamos reescrever tudo isso daqui, nós vamos ter, então, o seguinte. Olha só, como o denominador aqui, o três, ele aparece nas duas frações, isso aqui é a mesma coisa que nós colocarmos o três como denominador comum, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, o vinte somado com menos dez raiz de três. Então, vinte menos dez raiz quadrada de três. Enquanto que no denominador, ó, raiz de três ao quadrado, que sobra aqui é o três, concorda comigo? E dois ao quadrado nós vamos ter o valor quatro, certo? Tranquilo? Então, deixa eu só apagar um pouquinho aqui, ó, ganhar um espaçozinho. Nós vamos continuar aqui na linha de baixo, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, pessoal, olhem só. Se eu continuar ali, ó, então, nós vamos ter algo assim. Olhem só, o numerador, nós vamos ter o vinte menos o dez raiz quadrada de três. Tudo isso daqui é dividido por três. Quanto é que dá três menos o quatro, gente? Três menos quatro é menos um. Agora, o seguinte, ó, esse sinal negativo aqui, ó, que está aqui no denominador, em uma fração, por exemplo, A, eita, esse meu A ficou diferente, né? O A dividido por B, se o sinal negativo, deixa eu colocar aqui para você entender bem o que eu tô querendo dizer. Se o sinal negativo estiver aqui embaixo, ou estiver aqui na frente, ou estiver ali em cima, tanto faz. Isso aqui tudo, gente, é uma igualdade, tá? Eu sei que tem alunos aí que acabam se confundindo o sinal negativo na fração. Tanto faz se ele está embaixo, se está no meio, se está em cima. Então, o que acontece? Olhem só, nessa situação aqui, nós temos esse sinal negativo aqui, ó. Então, a gente pode colocar ele aqui na frente sem problema algum. Podemos colocar ele aqui na frente. E nós temos daí, gente, todo esse numerador aqui, ó, dividido por 1, ou seja, dividir por 1 é ele mesmo. Então, o que sobra é simplesmente o que está aparecendo no numerador, ou seja, o 20 menos o 10 raiz quadrada de 3 dividido por 3. E reparem, o sinal negativo que está ali, ele se encontra aqui. Sinal negativo, gente, na frente da fração, esse negativo pode vir aqui em cima. Ou seja, irá trocar o sinal dos elementos que estão no interior do parênteses. Então, ao invés de ficarmos com menos 10 raiz de 3, ficaremos com 10 raiz quadrada de 3. Ao invés de ficarmos com 20 positivo, ficaremos com 20 negativo. E o denominador, nós teremos o valor 3. E olhem só, esse valor aqui, ó, 10 raiz de 3 menos 20 sobre 3, nós encontramos exatamente na letra B de Brasil. Beleza? Certinho? Então, vamos para a nossa próxima questão, tá? Questão número 3 aqui, ó, uma questão da escola preparatória de cadetes do ar, no caso da aeronáutica, tá? Olhem só, nós temos aqui o seguinte, ó, analise as proposições abaixo e classifique-as em V para verdadeiro ou F para falso. Então, deixa eu subir aqui assim, vamos ficar aí com esses três itens que nós iremos fazer aí uma classificação. Primeiramente, pessoal, vamos responder esse primeiro item aqui, ó, que é um item que diz respeito aí a potências de 10. Então, nessa questão aí tá dizendo o seguinte, o M é toda aquela fração e aí eles perguntam se o M é exatamente igual a 1 sobre 100. Gente, aquela fração, ela é composta ali por fatores 0,0001, 0,01, 1.000, 0,001, enfim, são números que podem ser reescritos em formas de potências de 10. Vamos ver como é que a gente faz isso de uma maneira bem simples, tá? Então, vem comigo aqui, ó, e nós vamos ter então o seguinte, nesse primeiro item, então vamos recalcular o valor do M. Tá sendo dito que o M é toda essa fração aqui, ó, bom, primeiramente, quanto é que dá 0,0001, é, reescrevendo isso daqui, ó, é, como potência de 10. Gente, como nós temos aqui o número decimal, ó, nós vamos escrever a potência de 10 da seguinte forma, contem as casas decimais, nós temos, olha só, 1, 2, 3, 4 casas decimais, então isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado ao expoente menos 4, o 4 porque nós temos ali 4 casas decimais, vezes, olha só, 0,01, olha só, nessa situação nós temos 2 casas decimais, então é 10 elevado ao expoente menos 2, aqui assim, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, 10 elevado ao expoente menos 2, e reparem, ó, todo ele aqui, ó, está elevado ao quadrado, então tudo isso daqui, ó, está elevado ao quadrado. Nós temos ainda vezes o 1.000, agora o 1.000, gente, não temos um número decimal, nós temos aqui um número inteiro, então nessa situação você apenas conta a quantidade de zeros, nós temos 1.000, então, formado por 3 zeros, então isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado ao expoente, ao expoente 3. Se fosse 10.000 seriam 4 zeros, seria então 10 elevado ao expoente 4, e por aí vai o raciocínio, tá? E no denominador, olha só, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 casas decimais, portanto, 10 elevado ao expoente menos 3, eu costumo falar 10 na menos 3, é, mas, tá, é, falando gramaticalmente está errado falar assim, né, mas enfim, 10 na menos 3 ou 10 elevado ao expoente menos 3. Bom, o que que nós temos nessa situação? Primeira coisa que nós vamos fazer é observar essa propriedade aqui, ó, nós temos uma potência de uma potência, nessa situação, este menos 2 e este 2 aqui, ó, vocês lembram o que acontece? Esses 2, eles se multiplicam, então, nós vamos ter aqui que o M nada mais é do que o 10 elevado ao expoente menos 4, vezes, menos 2 vezes o 2, isso aqui também ficará, então, menos 2 vezes 2, isso aqui dá menos 4, vezes o 10 elevado ao expoente 3. E no denominador nós vamos ter o 10 elevado ao expoente menos 3. Bom, agora, gente, propriedades, ó, de potências, nós temos aqui multiplicação de 3 potências que possuem a mesma base, no caso, a base 10, o que que a gente faz? A gente conserva a base, o 10, e vai apenas somar os expoentes, tá, na multiplicação, então, a gente soma os expoentes. Menos 4 com menos 4, isso aqui é menos 8, menos 8 somado com 3, teremos o menos 5, tá? Enquanto que no denominador teremos ali o 10 elevado ao expoente menos 3. Agora, nessa situação, nós temos uma divisão de duas potências que estão na mesma base. No caso da divisão de duas potências de mesma base, o que que irá acontecer, né? Vamos colocar aqui, ó, na divisão de duas potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Nessa situação, nós vamos ter aqui, ó, o menos 5 menos o menos 3. Vamos escrever isso, ó, menos 5 menos o menos 3. Isso aqui, então, a mesma coisa que o 10, menos menos 3 é mais 3, né? Então, menos 5 com mais 3. Isso aqui, então, fica 10 elevado ao expoente menos 2. E 10 elevado ao expoente menos 2, gente, é a mesma coisa que 0,01, que é a mesma coisa, né? Deixa eu colocar aqui bonitinho, né? Continuando aqui, ó, então, continua aqui. Isso aqui é a mesma coisa que decimal 0,01, que é a mesma coisa que 1 dividido por 100, que é justamente o que está sendo dito aqui, ó. O M, ele é igual a 1 sobre 100? É. Então, esse item 1 aqui, ó, ele é um item verdadeiro. Então, olhando nas alternativas, a gente já descarta a letra C e a letra D. Beleza? Tranquilo? Agora, vamos para o item 2. No item 2 aqui, ó, no item 2, nós temos aqui uma diferença, olha só, uma diferença de dois quadrados, uma diferença de dois quadrados. Lembra que isso aqui, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado, vamos reescrever aqui, ó, A ao quadrado menos o B ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que A mais o B, que multiplica A menos o B. é um caso de fatoração, né, um caso especial de fatoração que nós chamamos de diferença de dois quadrados. Então, nessa situação, olhem só, nós temos aqui os números que estão envolvidos, é o 0,899 e o 0,101, tá? Então, esse aqui é o nosso A e esse aqui é o nosso B. Então, nessa situação, tá, nós vamos ter, então, o seguinte, que tudo isso daqui será, então, o A, que é o 0,899, mais o B, que é o 0,101, tá? E isso aqui multiplica o A menos B, ou seja, 0,899, menos o B, que é 0,101. Bom, nessa situação, repara o seguinte, ó, essa soma aqui, ó, é exatamente igual a 1. Então, isso aqui é igual a 1, que multiplica essa diferença. 0,899 menos 0,101, bom, 899 menos 101, bom, se fosse menos 100, daria 799. Qual é menos 101? 798, concorda comigo? Então, nós vamos ter ali, ó, é 0,798, tá? 1 que multiplica 0,798, vamos botar um pouco para cima, aqui, isso aqui, então, exatamente igual a 0,798. Aí está sendo dito o seguinte, este número, ele é menor do que 7 décimos? Será que é menor, gente? Quanto é que é 7 décimos? Bom, nós vamos ter, então, o seguinte, ó, 0,798. Será que ele é maior, menor ou igual a 7 décimos? 7 décimos é 0,7, não é? Repara o seguinte, ó, aqui nós poderemos completar com dois zeros sem problema algum. Daí, só compara aqui, nós temos 798 e nós temos 700. Então, certamente, esse número da esquerda aqui, ele é um número que é maior, ele está sendo dito que é menor. Então, esse item aqui é um item falso, que é o que aparece aqui, tá? Ah, Feita, então, quer dizer que na hora da prova eu poderia ter pulado esse item 2 aí? Claro, porque, olha só, nas alternativas, a gente já sabia que as duas primeiras eram verdadeiras. As próximas, o próximo item ali, eu estava dizendo que era falso já. Então, a gente já poderia ter pulado esse item aí, mas eu fiz, claro, para a gente ver como é que resolve. Agora, como é que a gente faz esse último item aí? Tá? Olhem só. Vem comigo aqui, ó, e nós vamos ter o seguinte. Bom, deixa eu apagar aqui assim, para a gente fazer logo aqui do ladinho, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. E a gente vai fazer ele aqui do ladinho. Beleza. Bom, então, esse item aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse item aqui, né? Quanto é que dá? Repare, nós temos uma raiz aqui, ó. Então, vamos reescrever essa raiz. Então, será a raiz. Olha só, aqui nós temos potência de potência. Nós temos a raiz de 2 menos 1 sendo a potência dessa potência aqui. O que acontece mesmo? Essas duas potências, nós iremos multiplicá-las. Ou seja, nós vamos conservar a base, tá? Aqui é o 2. Nós vamos multiplicar os expoentes. raiz de 2 mais 1 que multiplica a raiz de 2 menos 1, tá? Vamos escrever aqui, ó. Raiz de 2 mais 1. Tudo isso daqui multiplica raiz de 2 menos 1, tá? E nós vamos ter aqui, ó, essa raiz, tá? Que, bom, vamos resolver essa raiz aqui. Depois a gente continua esse lado de cá, tá? Repare o seguinte, aqui nós temos uma multiplicação produto da soma pela diferença que nós acabamos de ver hoje. Isso aqui nada mais é do que o quadrado do primeiro, então isso aqui será 2, ó, o quadrado do raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado, menos o quadrado segundo, menos o 1 ao quadrado, né? Então nós vamos ter isso daqui. Isso aqui é exatamente igual a quanto? Olhem só, nós vamos ter então a raiz quadrada de 2. Raiz de 2 ao quadrado, corta o 2 com a raiz, ficamos apenas com o 2. E o 1 ao quadrado fica 1, 2 menos 1, ou seja, 2 elevado ao expoente 1, nós temos simplesmente 2 elevado na 1, 2 elevado a 2 menos 1 dá 2 na 1, ou simplesmente o raiz quadrada de 2 nós vamos ter aqui. Bom, então nesse primeiro caso aqui, essa primeira situação aqui ela está resolvida, tá? E tudo isso daqui então a gente sabe que vale raiz quadrada de 2. agora nessa outra situação aqui, vamos resolver? Reparem que aqui dentro, ó, deste outro radical nós temos 2 elevado ao expoente raiz de 3 mais 1 que multiplica raiz de 3 menos 1. Então isso daqui é a mesma coisa que nós fizemos, ó, quanto é que dá isso daqui, ó, 2, raiz de 3 mais 1 que multiplica raiz de 3 menos 1 é o quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado, menos o quadrado segundo, menos o 1 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa então que 2, raiz de 3 ao quadrado, corta o 2 com a raiz ficamos com o 3, 1 ao quadrado fica 1, 3 menos 1, ou seja, isso aqui é 2 ao quadrado, isso aqui é 4. Então aqui, gente, ó, essa parte aqui é 4. Então todo esse radical que está aqui, ó, ó, todo esse radical que está aqui, tá? Esse radical aqui vai ser igual a quanto, ó? Deixa eu apagar aqui a parte de baixo. Vamos abrir caminho aí para a gente ganhar espaço, tá? Então apagando aqui, ó, jóia. Então apagando aqui nós vamos ter raiz quadrada deste valor 4 que está ali e que multiplica raiz quadrada de 4 novamente, tá? Bom, quanto é que dá isso daqui, ó? Isso da raiz de 4, raiz de 4 não é 2, gente? Então botamos o 2 ali, ó. 4 vezes 2 não é 8? Ou seja, nós vamos ter raiz quadrada de 8. Então todo esse segundo radical aqui, gente, o segundo radical vale raiz quadrada de 8. Então reescrevendo tudo isso daqui, ó, nós temos essa primeira parte que é o raiz quadrada de 2 que multiplica a segunda parte que é a raiz quadrada de 8. Nós temos a multiplicação aqui de duas raízes que possuem o mesmo índice que é o raiz de 2. Ah, gente, a gente faz o quê, gente? A gente conserva o radical com o mesmo índice e multiplica aqui, ó, os radicandos. 2 vezes 8 teremos 16. Raiz quadrada de 16 o resultado é 4. Então o resultado de tudo isso daí, ó, é o número 4. E tá sendo dito o seguinte, tudo isso daí, no caso, ele é irracional, gente? Não. 4 é um número racional porque pode ser escrito em forma de fração. 4 dividido por 1 ou 40 dividido por 10 ou 8 dividido por 2. Enfim, existe uma infinidade aqui de raízes, desculpa, uma infinidade de frações equivalentes, tá? Que resultam no valor 4. Portanto, 4 é um número racional e não irracional como está sendo dito ali. Então, esse item aí é um item falso. Vamos escrever ele aqui, ó. é um item falso. Então, fecha ali exatamente com a alternativa letra A de América. É. Questão pegou essa daí, né? Questão não é uma pegadinha nessa questão aí. Que envolveu aí uma parte bem conteudista, tá? De radicais e também potências aí de potências de 10. Vamos descer um pouquinho e vamos fazer nossa última questão que também envolve radical. Só que essa questão aqui da Escola Superior de Propaganda e Marketing é uma questão aí que envolve uma equação irracional. Vamos ver como é que a gente resolve. Olha só. A equação, então nós temos essa equação aqui, ó, em que X é um número real, apresenta, e abaixo nós temos as alternativas. Uma única raiz, duas raízes, e aí ele fala alguma coisa sobre as raízes. Bom, primeira coisa, gente, que tem que saltar os olhos de vocês aqui, ó, é que nós temos uma raiz quadrada, ou seja, nós temos uma equação aqui, ó, que envolve um radical, ou seja, nós temos aqui uma equação irracional. Como é que a gente faz o estudo de uma equação irracional? Bom, primeira situação aqui que eu iria bater o olho e ver é o seguinte, nós temos uma igualdade nessa equação, e na igualdade o que a gente faz? Vamos fazer uma multiplicação cruzada. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, nós teremos ali, ó, é, vamos ver aqui, ó, nós vamos ter o 4 que multiplica o x mais raiz de x, ou seja, nós vamos ter o 4 vezes o x mais o 4 raiz quadrada de x. E esse x menos 1 multiplica o 5 do outro lado da igualdade, né? Então, o 5 vezes o x teremos o 5x e o 5 que multiplica menos 1, ou seja, o menos 5. Bom, nessa situação aqui, gente, reparem que de um lado nós temos 4x, do outro lado nós temos 5x. Eu vou enviar esse 4x para o lado direito e ele passa com o sinal negativo. Teremos, então, o 4 vezes raiz quadrada de x é igual a 5x menos 4x, isso aqui é x e nós temos aqui, ó, o menos 5. Agora, nesse momento, nós vamos aplicar aí, gente, a ideia da solução de uma equação irracional. Então, nós pegamos a equação que está lá em cima e com uma simples multiplicação cruzada ali, nós chegamos nessa equação mais simples que nós temos aí embaixo. 4 raiz de x igual a x menos 5. Como é que a gente resolve essa equação? Gente, se é uma equação irracional, jogue o expoente quadrado dos dois lados da equação, ou seja, eleve os dois lados da equação ao quadrado. em uma equação, tudo que a gente fizer de um lado e a gente fizer do outro lado também a mesma coisa, não altera em nada a sua solução. Tá? Então, essa é a saída para uma equação irracional. Elevar aqui, ó, os dois lados ao quadrado. Tá aí. Então, 4 vezes o raiz de x elevado ao quadrado, este 2 aqui, ó, é o expoente do 4 e o 2 é o expoente da raiz. Beleza? Então, 4 ao quadrado, teremos o valor 16, raiz de x ao quadrado, teremos o valor x. Aí, talvez, você pergunte o seguinte. Feito, nós temos ali o raiz de x, você elevou ao quadrado, por que que não fica módulo de x? Nas equações irracionais, o que que a gente faz é o seguinte, resolve, tá, esquece essa situação aí do, do, do módulo de x na equação irracional, vamos encontrar as soluções e aí nós vamos pegar as soluções e ver quais delas, ou se são as duas, ou nenhuma, elas entram na solução dessa equação. Nós vamos substituir na equação original e ver o que acontece. Tá bom? Eu já vou continuar explicando para vocês, tá? Vem comigo aqui e nós vamos ter o seguinte. Olhem só, voltando. Então, ficamos com 16 raiz de x ao quadrado, fica 16x. E aqui é um produto notável, ó, isso aqui é igual, então, ao quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, como nós temos sinal negativo, então fica 2x vezes o 5, teremos 10x, mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado, teremos o valor 25. Beleza? Então, esse 16x vai lá para o lado direito, passa com o sinal negativo, teremos, então, o x ao quadrado menos 10x com menos 16x ficamos com menos 26x mais o 25, isso aqui é igual a zero, ou seja, nós caímos aqui, ó, em uma equação do segundo grau que você pode resolver utilizando a fórmula de Bhaskara ou som e produto sem problema algum. Pela simplicidade aqui, vou fazer por som e produto, vamos ver como a gente faz, tá? Então, olhem só, por som e produto, nós vamos ter o seguinte, dois números, eles somados, irão resultar aqui, ó, menos o B dividido pelo A que é 1, menos o menos 26, ficamos com 26 dividido por 1, ou seja, 26. Agora, o produto desses dois números aí é o C dividido por A, ou seja, 25 dividido por 1, teremos ali o valor 25. Começamos pela multiplicação, gente, ó, a multiplicação de dois números para dar 25 poderia ser 5 vezes 5, 25, só que 5 mais 5 não dá 26. Agora, se nós pegarmos aqui, por exemplo, ó, 1 vezes o 25, isso aqui é 25, e 1 mais o 25 é o 26, então, nós encontramos aí as duas raízes, olhem só, uma delas, então, vou chamar de x' vamos chamar de x1, x1 vale 1 e a outra raiz eu vou chamar de x2, ela vale 25. Agora, nessa situação, então, como eu falei antes, nós encontramos esses dois valores. Aí, se você for muito apressado, muito afoito, você já vai na alternativa C ou na D ou na E, que diz que são duas raízes, cuja soma é 26, por exemplo, letra C, mas não é a alternativa correta, porque em uma equação irracional, inclusive, nós temos uma aula, gente, específica sobre equações irracionais na plataforma, tá? Como é que a gente resolve uma equação irracional e tem diversos tipos? Esse que nós estamos resolvendo apenas um deles, tá? Então, na equação irracional, você, com os resultados, você volta na equação e vê o que acontece, vê se pode ser utilizado ou não, tá? Então, por exemplo, pegando primeiramente o 25, tá? Olhem só o que acontece, desculpa, é aqui, se nós pegarmos o valor 25, tá? O valor 25 e substituirmos, por exemplo, aqui, quanto é que dá a raiz quadrada de 25? É 5, sem problema algum. Denominador aqui, 25 menos 1 dá 24, sem problema algum, então não tem nenhum problema em termos a raiz 25, então, ok. agora, se nós pegarmos o x igual a 1, olhem só, gente, colocando aqui, ó, o x igual a 1, não vai ficar denominador 1 menos 1? O denominador não fica 0, gente? Se o denominador fica 0, não pode acontecer, né? Então, aqui, ó, essa raiz aqui, ó, ela não pode, então, a única solução possível é uma única raiz com o valor 25. Então, olhando aqui as alternativas, olha só, letra A, uma única raiz que é maior do que 10, verdadeiro, tá? Uma única raiz maior que 10, verdadeiro. A letra B diz que é uma raiz, só que menor do que 10, e não é menor do que 10 porque a raiz é 25. Beleza? Certinho? Certo, gente, chegamos aí, então, ao final dessa questão aí. Olha aqui, a gente faz quatro questões aí, olha quanta coisa a gente acaba revisando, beleza? Gente, um abração para vocês aí e a gente se vê nos próximos vídeos, nas próximas lives, por aí vai. Gente, obrigado, tá? Valeu, tchau, tchau. tchau.